Galera, hoje eu tô aqui, né, com o menino Fix, pra poder jogar Minecraft, mais uma vez, só como sempre, com a pequena diferença. E a de hoje, Fix, é a seguinte, mano, Minecraft mais chove blocos a todo momento, cara. Eu tô vendo que você vira o Velociraptor já, né, que é o Gui 10. Olha aqui, ó, galera, eu tô aqui, ó, de Gui 10 hoje, e eu tô aqui, ó, no XLR8, olha aqui, ó, o moleque correndo rápido. Eu falei Velociraptor, velho. Velociraptor é pior que parece mesmo, né, mano? Então, galera, se vocês aí, né, já estão animados pra essa aventura, já deixa o like pra eu saber, também se inscreve aqui no canal. E, galera, passe lá do canal do Fix, é o primeiro link aqui na descrição, hein. Então, Fix, bora começar aqui a nossa aventura. E, mano, quem virou o XLR8 foi tu aqui agora, hein, o cara correndo que soa. Então tá, galera, começou aqui, mano, a gente tá nessa plataforma e vai começar a chover bloco. Olha isso aí, Fix. Que que é isso? Mano, tá... Você sai de mim, será que eu morro? Não, eu acho que não dá dano, não. E, Fix, a gente tem aqui, ó, essa varinha, cara. E, ó, mano, caiu o redstone aqui, ó. Tem um redstone aqui, cara. Que da hora, mano. Eita! Tá dano sim. E aqui, ó, com essa varinha, a gente tem alguns objetivos. É só clicar aqui com o botão direito e vai aparecer, ó. Eita, pelo, dá muito dano, mano. Ó, o objetivo, cara, olha só o objetivo do mapa. A gente tem que fazer um crowboa encantado. A gente tem que conseguir domar todos os pets, curar um zumbi village. É, mano, é muita coisa difícil. E, peraí, velho, choveu um bambu aqui, ó. Pega. Eita, pelo, lá. Nossa, dá muito dano, mano. Fix, bora fazer o seguinte, tem madeira aqui, ó. Já bora pegar e bora craftar aqui pra gente ter aquela bancada de trabalho, mano. Ó, peguei uma madeira. Ah, tem mais madeira aqui, ó. Vai pegando aí, cara. Mano, o difícil, cara, é você encontrar os blocos. Você não sabe qual bloco tua cara tá caindo. E eu achei mais madeira aqui. Achei mais madeira. Eita! Ah, não, velho, caiu um bloco em cima. Eu fui pegar e caiu um bloco em cima dela, mano. Tá, tem mais madeira aqui também. E, Fix, logo de começo, bora tentar fazer, cara, uma picareta pra gente conseguir uma ferramenta melhor. E poder quebrar mais coisa, ó. Aqui já tem ferro. Eu já peguei aqui, ó. Vou fazer uma crafting table. Faz aí, então. Eu vou gastar minha madeira pra isso, não. Eu vou gastar pra fazer graveta, então. Tá chovendo o bloco, velho? Mano, e se chover um bloco em cima da crafting table? Aí lascou tudo. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Só uma picareta de madeira. Aí eu te mando de pedra, tá? Acho que fica melhor. Ah, não caiu em mim, mano. Isso aqui dá muito dano, velho. Tá mesmo, velho. Ó, beleza. Eu consegui fazer aqui, Fix. Então, aqui, ó. Fica com a picareta de pedra e já aproveita, mano. Vê se consegue fazer aqui, ó. Uma fornalha. Ou, se não, vê se consegue pegar a ferra aqui pra nós. Nossa, é muito dano. Eita, caiu o quê, Fix? Um bloco em cima da picareta. Cadê a picareta? Ué, sumiu? Ah, não. Mentira, mano. Ah, mentira. Mentira, velho. Tá, eu vou fazer mais uma. Mano, qual a chance? Qual a chance de cair um bloco em cima da picareta, velho? Tá, eu vou fazer mais uma aqui, hein. Beleza, Fix. Deixa eu ver uma ovelha aqui. Caiu uma ovelha? Como assim? Fix, tá aqui, ó. Tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Vê se não caiu um bloco em cima dela dessa vez. Aqui, ó. Aí, foi. Eu já tava com medo. Mano, eu vou fazer o seguinte aqui também, Fix. É melhor, cara, ter as craft tables daqui. Ela já tá começando a ficar difícil de encontrar, ó. Tem muito bloco ao redor. Eu vou quebrar aqui, cara. Por favor, que não chove um bloco. Eu vi tu tomando dano. Tá, pera. Tô mais dois danos. Ó, Fix. Tem um ferro aqui. Vê se tu consegue pegar. Cadê, cadê? Aqui, ó. Tem um aqui embaixo, onde eu tô olhando. E um aqui em cima. Tem, tem. Tem três. Tem três. Será que tem preso? Ah, eu fiquei preso. Ah, eu fiquei preso. Calma, eu tô saindo. Aí, consegui. Eu quero fazer aqui, cara. Peguei dois. Boa. Eu quero fazer aqui uma picareta pra mim também. Tá, deixa eu ver se consigo. Beleza, foi. Consegui. Então agora, mano, a gente já consegue pegar o ferro. Ó, vamos fazer o seguinte. Tu vai tentando pegar o ferro, eu vou coletando pedra e faço uma fornalha pra gente. Aí, assim, a gente esquenta o ferro e consegue fazer uma ferramenta melhor. Eu já tenho aqui onze pedregulhas e dá pra fazer uma fornalha aqui já. Beleza, então, mano. Peraí, será que a gente consegue construir pra fora da plataforma? A gente vai deixando nossas coisas lá? Deixa eu ver aqui. Seria uma boa. Mano, consigo. Nossa, tem como. Nossa, mano, não serviu isso aqui, não. Vamos fazer um negócio aqui, então. Beleza, velho. Maravilha. Então a gente faz o seguinte, mano. A gente usa essa plataforma aqui só como lugar pra coletar os blocos, tá entendendo? E ali a gente vai fazendo nossa casa, vai fazendo tudo. Sim, boa. Aí, ó, já fez uma estratégia. Stonk demais isso aqui, velho. Tá maluco, mano. Pega aqui um pouco mais de madeira. Tá, eu vou fazer de pedra aqui, Fix. A única coisa que eu tô encontrando aqui é pedra. Nossa, Fix, Fix, olha pra cima. Olha pra cima, mano. Eita, Fix. Velho, não para, mano. A todo momento. É bloco caindo, velho. Você tá doido? Tá, provavelmente tá aqui na nossa plataforma. Eu vou colocar aqui a Graphene Table. Eu vou fazer a fornalha aqui pra nós. Aí tu já aproveita e deixa aqui, ó, esquentando os ferrinhos. Eu vou deixar o carvão aqui pra tu também. Não, melhor, eu vou deixar dentro da fornalha. Vai que perde aqui o negócio. Peguei mais um ferro, vou colocar aqui. Beleza, achei ferro aqui também. E eu acho, cara, que a de pedra não quebra redstone não, né? Não. Ah, que pena, mano. Tritando de curso aqui. Tritando de Minecraft. O cara não sabe de coisa desse básico. E agora, Fix, eu tô me perguntando, vê só. Aqui na missão tá dizendo que a gente tem que fazer um crossbow encantado. Como é que eu vou conseguir encantamento aqui? Como que vai fazer um... Eita! Nossa, mano. Além de chover bloco, tá chovendo água agora. Tá chovendo água, bloco, tá chovendo água, tudo. Ah, Fix, peraí. Eu acho que eu entendi, mano. Eu acho que eu entendi o negócio. Eu acho, cara, que a gente tem que, de alguma maneira, pegar... Ah, não, vou cair um bloco em mim. Pegar XP de alguma maneira, mano. E com a cana de açúcar, sei lá, a fase de encantamento. Mano, mas é muito difícil, tá doido? Caraca, velho. Isso aqui é muito hardcore, velho. Tem como, não. Ah, tô até com XP aqui, já. Tô louco, como que pegou... Ah, dois minérios, né, velho? Verdade. É, meu, lápis azul. Mano, que dá, mano. E o pior, cara, é que vai formando um labirinto. Eu não sei nem onde mais é, tipo, nossa casa, assim, de triagem. Porque nem casa é, né? É só uma pedra no chão. Tá muito estranho isso aqui, velho. Ó, mano, encontrei ouro aqui também. E essa chuva, cara, tá atrapalhando muito. É muito barulho, velho. Beleza, galera. O ferrinho já ficou pronto, mano. Bora fazer aqui, então, uma picareta de ferro. E, Fih, será que já choveu algum diamante em algum lugar? A gente não viu, mano. Véi, eu não vi até agora o diamante. É verdade. Eu acho que o ideal, cara, é fazer o seguinte, ó. A gente ficar andando e ficar olhando pra cima pra ver se a gente encontra alguma coisa caindo. É isso que a gente tem que fazer. Não, e o bugado, cara, você vê aqui, ó. As plantinhas caindo do nada, mano. Ah, vai cair em mim. Nossa, quase cai em mim. Eu vou aproveitar. Aqui, Fih, eu vou pegando minério. É bom que vai pegando XP. Mano, que loucura, velho. Os blocos tudo caindo aqui, velho. E é bom que tem como desviar, né? Se for olhando pra cima pra cair em você, você tira a cabeça do lugar. Eu tô aqui no meio e não caiu até agora em mim nenhum. Isso, ordem, mano. Parece que esses blocos gostam de mim, então. Ah, não! Mano, caiu na minha cabeça, velho. Ô, Fih, você pega minhas coisas aí, mano. Pior que eu não ensino nenhum de eu morrer. Boa, pega aí, velho. Senão a gente já perder a picarita de ferro. Nossa, mano. Leveu uma pedrada na cabeça. Achei, achei. Aí, boa. Mano, leveu uma pedrada na cabeça, Fih. Eu vi camarote aí. Tá chegando. Ó, tem aqui, ó. Tem até bloco. Ó, achei o Obsidian. Fih, achei o Obsidian. Boa. Tem que achar o diamante primeiro. É, mano. Mas será que... Velho, como será o Nero daqui? Mas o Nero é chovendo também. Ai, nossa. Quase que eu achei que era diamante, mas era um bloco de osso. Nossa, mano. E agora lascou. Contou com nada pra... Nossa, velho. Um bloco caiu no meu pé e eu subi um bloco. Nossa, é muito difícil, mano. Eu já tô... Ah, velho. É muito difícil andar por aqui, velho. Eu tô fazendo uns parkour doido aqui. O que eu tô fazendo parkour? Porque eu tô recebendo muito dano. Ah, já peguei madeira aqui de novo. Ô, Fih, você tem pedra em algum lugar, mano? Só pra fazer uma picareta de pedra pra mim? Porque eu tô com nada. A picareta de... De com o que é? De ferro aqui seu também? Cadê você? Eu tô aqui, ó. Aqui em cima. Deixa eu cair aí. Manda aí. Cai. Aí, valeu, valeu. Tá, eu vou aproveitar, mano. Vou pegar aqui redstone. Eu quero ver, cara, se pelo menos eu encontro algum diamante caindo, cara. Ó, o povo vinha um redstone caindo ali, hein. Eu tô tentando achar diamante. É, mano, não tem como, cara. Tá de marcação comigo. Eu acho que agora eu perdi. Eu disse nem onde eu morri. Calma aí. A casa tá aqui, ó. Eu morri aqui. Certeza que foi... Aqui, ó. Achei aí. Beleza, achei as coisas de novo. Mano, que manco que isso é essa, velho? Os blocos tudo caindo do nada na minha cabeça. Cara, é um ímã de bloco caindo na cabeça. É o parabloco do Minecraft. Vai cair na cabeça. Ó, e agora? Eu fiquei pensando. Tá de noite. Vai nascer nenhum mob, não? Véi, é mesmo. Por que que não nasceu um mob até agora? Será que não dá pra nascer? Eu acho, cara, que é tanto bloco meu que cai em algum canto aleatório que meio que tira o spawn deles. Eu acho que é isso. Ah, se não der, não vai ter como fazer o crossover, porque tem que precisar de linha, né? Fico, vamos mudar isso aqui, mano. Isso aqui é muito difícil de zerar. Vamos fazer o seguinte. Se a gente conseguir fazer uma cama, a gente zera o negócio. Porque o negócio tá muito difícil, velho. Pelo menos uma cama. Será que aqui dá coisa de lã? Eu tô procurando aqui, cara, algum bloco de lã, porque realmente eu quero dormir. Eu não gosto de jogar à noite, não. Mano, eu tô subindo aqui, ó, e esse mapa já tá formando uma super turma. Eu não encontro nada. Ah, velho, como assim, mano? Vai ca... Nossa, nossa, quase que... Fix, mano, olha como eu tô. Olha pra mim. Eu vou morrer, eu tô com meio coração. Velho, eu tô voando. Eu tô voando. O bloco bugou aqui, mano, eu tô voando. Tá, pelo menos assim, eu acho que nada vai me acertar. Eu tô olhando aqui pra cima e tô vendo, cara, se tá chovendo lã ou diamante em algum lugar. Eita, caiu um bom lá perto da tua cabeça, Fix. Eu descei o que foi. Olha ali. Olha ali tem redstone. Mano, tem que chover o diamante em algum momento, cara. Não é possível. Galera, eu tô aqui há um tempão, mano, e até agora não caiu. Foi nada interessante, cara. E, mano, olha só. Fix, esse mapa aqui é impossível, mano. Olha só o mapa como já tá, velho. Tá um labirinto. Tá muito... Olha isso, velho. Mano, é porque os blocos não param de cair, cara. Se fosse uma chuva num certo tempo, ia ser mais fácil, né? Só que assim é muito difícil. Você tá maluco, velho. Ô, Fix, eu tive a ideia, mano. Bora fazer uma coisa aqui, porque eu acho que vai ser da hora. Eu acho que isso aqui vai ser muito satisfatório pra quem tá vendo o vídeo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, a gente nesse modo, que é o modo espectador. Vamos deixar todo mundo aqui no espectador. E, Fix, chega aqui comigo e bora fazer uma timelapse desse mapa sendo preenchido aqui, ó, pelos blocos. Tá, pega. Vamos, vamos. Mano, isso aqui me lembra, sabe muito? Aquele joguinho, cara. Eu esqueci o nome, é um jogo bem antigo que tem que meio que encaixar um bloco no outro, sabe? Você vai girando e tá caindo. É isso mesmo, Tetris. Parece muito. Parece mesmo, velho. Que isso, mano. Então, galera, a gente vai fazer uma pequena timelapse aqui e daqui a pouco... Tá aqui de volta. E, Fix, olha só a situação desse mapa, cara. Ficou grande. Ficou maior do que antes, né, velho? O negócio tá... E pelo que eu vi, Gui, parece que spawna alguns mobs, sim, ó. Que tem a vista esqueleto. Ó, tá aqui, ó. Ó o Village Trader aqui, ó. Ele spawnou. Tem um burrinho aqui, ó. Tem um papagaio voando aqui também. Nossa, mano. E, velho, galera, não tem como, cara. Tipo, eu sei que, sei lá, você pode ter aqui a picareta mais rápida do mundo. Não dá conta, mano. É muito bloco caindo e até o Fix que spawnou aqui, ó, uma colmeia e saiu uma abelha ali dentro. Espanou aqui uma cabeça de esqueleto. Nossa, mano. Ó, diamante, diamante. Ó, diamante. O que foi que tu colocou isso aqui? Não, foi eu não. Ué, mano. Como assim, velho? Tem que tá voando. Que que é isso? Caiu o diamante. Ó, ó, o que tem aqui, ó. Se alguém descobrir o que tá escrito aqui, ó. Mano, tem como saber não. Que negócio doido, mano. E, galera, uma coisa bem da hora que o Fix descobriu foi o seguinte, velho. Se você pegar aqui, ó, esse olho do fim e colocar na mão, vai aparecer umas coordenadas na sua tela. E, no caso, é aqui, ó. É indo aqui pra baixo que eu vou ter que entrar no espectador que tem muito bloco trampando... Não, melhor, eu vou quebrar, né? Então, vamos quebrar aqui. Eu acho que tem que botar o Y no zero, o Z também e depois o X. Beleza. Aí agora... Não, é pra esse lado aqui, ó. Será que é isso mesmo? É isso mesmo aqui, ó. Tem aqui, ó. Galera, vai encontrar um portal do fim, mano. Olha só que da hora, velho. Então, Fix, bora ligar aqui e bora ver o que tem do outro lado. Tá faltando só dois olhos, um aqui, outro aqui, pulou e... Ah, mano. É só um fim normal, cara. Eu precisava que ia ser um... Vai estar cheio de termina aqui, hein? Nossa, mano, pior que ter muito mesmo. Então, pessoal, essa aqui, né, foi a tentativa de jogar Minecraft só com os blocos chovendo. E, sério, isso aqui foi muito maluco, mano. Fix, olha só como o mapa começou, né? Era só essa plataforma de pedra aqui em cima. Aí começou, mano, a fazer toda essa montanha de gelo com um burrinho ali em cima, mato. É muita coisa maluca. Ó, a ilha tá fazendo xixi. É mesmo aqui, ó. Tá fazendo xixi, cara. E, peraí, mano. Por que ela tá com um buraco aqui no meio? Esse buraco no fim, não? Caraca, velho. Mano, acho que tá aqui, ó. É o ralo da ilha. Eu tô achando que é isso. E tem aqui também, ó. Umas abelhas voando no void, cara. Que negócio de doido, mano. Então, pessoal, essa aqui, né, foi a aventura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, cara, se você aí, né, já gostou desse vídeo, já deixa o like pra gente tá ver. Também se inscreve aqui no canal e passa lá no canal do Fix, hein? Que é o primeiro link aqui na descrição. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Falou!